E aí pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho aqui, demonstrando aí como fazer a manutenção do 69. Então aqui eu tenho o 69 que estava danificado, estava com o cone todo descolado, a central já estava apodrecida. Então eu desmontei todo ele, vou colocar uma centragem nova no lugar, a bobina eu vou utilizar mesmo ainda, a bobina dele, a bobina está boa. Aqui o cone vai ser o mesmo, só limpei ele aqui, infelizmente essas manchas aqui não saem pessoal, não sei o que foi derramado aqui e não limpo essas manchas aqui. Então aqui eu já fiz uma limpeza e agora eu vou fazer a montagem. Como não tinha chapa de raio-x, uma dica pessoal, quando você não tem chapa de raio-x para fazer a centralização da bobina, se não for muito grande aqui o grip, você pode fazer, centralizar com um pedaço de papel. Aqui eu tenho dois pedaços de folhas de papel, esse papel normal de impressão, que as chapas de raio-x que eu tinha e esqueci na casa dos meus pais. Então aqui eu vou fazer a colocação da bobina. e acertar a altura dela para ela não bater nem no fundo, nem ficar ruim o alto-falante. E está bem ela na direção do, aqui do... Na direção do, do terminal aqui do alto-falante, para não dar problema no final pessoal. E vou dobrar aqui os fios para dentro, para não ficarem incomodando ou acabar quebrando os fios da bobina. Então, a primeira coisa, a gente vai passar ainda da cola emborrachada. E aí Mas, olha, a segunda coisa, a gente vai passar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E também passa um pouco da cola emborrachada nessa entragem, cola preta ou cola de sapateira, aquela cola amarela pessoal também dá para usar, é bom aplicar nas duas partes que você tem uma colagem melhor, o ideal é esperar uns minutinhos para dar uma enxugada, dar uma secadinha e então você faz a colagem da centragem ali, então eu vou parar um pouquinho aqui pessoal, esperar esse tempinho, então continuando pessoal, agora eu vou fazer a colagem do cone, fazer uma preparação numa cola aqui, para fazer a colagem. Vamos misturar uma cola hipóxia aqui. Eu prefiro utilizar a hipóxia do que o caraldito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aquela cola de duas partes, a resina e o enderecedor. Antes eu vou passar a cola para colar a suspensão do opo-falante. Vou passar no cone também. A suspensão do cone. Vou tirar a hipóxida aqui para não sujar a roupa. Estão aqui passando na suspensão do cone. Aqui é uma cola preta emborrachada. Sempre, pessoal, suspensão, colar a centragem em carcaça. Você tem que usar ou a cola de sapateira ou essa cola emborrachada. Nunca se usa cola hipóxida ou outro tipo de cola em suspensão. Então, para colar a centragem na carcaça, não utiliza outro tipo de cola. É só cola hipóxida ou a cola de contato de sapateira, como muitos dizem. A cola hipóxida se usa na suspensão para colar na carcaça e na centragem na carcaça. A cola hipóxida se usa na colagem do cone na bobina e na bobina na centragem. Misturar bem a cola para as duas partes aqui, pessoal. Então, aqui eu vou utilizar um palito de dente. E agora eu vou aplicar cola aqui na bobina. A bobina desse alto-falante não é original, já foi mexida. Por isso que ela ficou tão curtinha assim. Então, colando a bobina aqui. E aqui